Meu Facebook virou palanque, só discursinho de eleição. É Bolsonaro, é Lula livre, é ele sim, ele não. Pego a pipoca, só fico lendo, não tenho mais disposição. Geral brigando, e eu tô comendo, melhor que da opinião. Não, tão desfazendo amizades, porque um quer amar e o outro não. Mas quer saber a verdade, pensando bem, Não vou dizer a verdade, não. Melhor comer meu dogão. Cadê respeito? Já foi pro brejo, até no jornal nacional. E os tios saindo do grupo da família Depois de uns dez quebra-pau O certo mesmo é o da Ciolo Subiu pro morro e sumiu Glória, glória, adeus Mas quer saber Qual é o meu voto Devolver pros índios o Brasil E os fake news Teve a dancinha que viralizou Geral fazendo montagens E eu só pensando Eu só pensando Acho que a minha pizza chegou Mas comentar eu não vou Um, 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 um O O O O O O O